Alegria, minha gente Sou caipira, sou do mato Sou de Deus, nosso Senhor Eu vivo aqui na roça Com alegria e com amor Quatro e meia, tô de pé Pra tratar da criação E antes de sair de casa Faço a Deus minha oração Obrigado meu Senhor Agradeço todo dia Pelo pão, pela família Por Jesus e por Maria Obrigado meu Senhor Agradeço todo dia Pelo pão, pela família Por Jesus e por Maria Um golinho de café Um bolinho de fubá Um abraço na mulher Vou pra roça trabalhar Na moringa, água fresca Na marmita, arroz, feijão Deus está sempre comigo Deus está sempre comigo Me deu família Trabalho e pão Obrigado meu Senhor Agradeço todo dia Pelo pão, pela família Pelo pão, pela família Por Jesus e por Maria Tardezinha, tô de volta Pro aconchego da família O caçula traz a viola Canta, pai, diz com alegria O mais velho me abraça A mulher senta no chão E o canto sai da alma Quase choro de emoção E assim por mais um dia Vamos junto agradecer De mãos dadas na oração A Deus vai oferecer Nosso lar, nosso trabalho Nosso pão, o dom da vida Nossa fé, nossa união Nossa querida família Nossa fé, nossa união Nossa querida família É na palma da mão Obrigado meu Senhor Agradeço todo dia Pelo pão, pela família Por Jesus e por Maria Obrigado meu Senhor Agradeço todo dia Pelo pão, pela família Por Jesus e por Maria Pelo pão, pela família Por Jesus e por Maria Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor É isso aí Boa noite gente Boa noite você que está nos assistindo Pela TV Canção Nova Ou também pela internet Também boa noite a vocês Que estão aqui No rincão do meu Senhor Boa noite gente Que dia gostoso né Dia especial Estarmos aqui junto com vocês Pra comemorar esse dia importantíssimo Eu falo porque importantíssimo É um dia especial Dia dos pais Então feliz dia dos pais pra você Feliz dia dos pais pra vocês Que estão aqui Esse é o parecido Feliz dia dos pais Delícia né Ter o pai junto com a gente Olha lá Filma ele lá Filma ele lá pra mim Olha que velho bonitinho Te amo muito viu Te amo muito meu pai Coisa boa Gostoso né gostoso Gostoso ter um pai junto com a gente Também gostoso ser pai Gostoso ser pai Estão aqui meus meninos né Um beijo a cada um deles Cadê o Antônio O Antônio Jeremias Beijo Papaião a vocês Não é Ó uma delícia Estar aqui Mas gente Nós temos novidade hoje Deixa eu chegar aqui Meio perto Acompanha aqui Vem cá comigo Temos uma dupla nova né Eita meu irmão Você está bom meu irmão Deus abençoe Você está bom Tudo na paz Graças a Deus Oi gente Tudo bem Tudo bem E Moisés Que alegria Obrigado Ó dupla nova Nova em que sentido Vocês que eu saiba né Já tem 30 30 35 anos de estrada 17 anos E agora Trabalho secular Primeiro CD Católico Pela canção nova Conta pra gente Exatamente Nós fizemos baile muito tempo né Adriano Nós acompanhamos Aliás a gente tocava muito Nos rodeios por aí gente 30 é no total viu Adriano 30 é no total Juntando os dois Juntando tudo Juntando os dois Com certeza Não de baile nós começamos Vixe Criança praticamente cantar E fizemos muito rodeio por aí Aí a gente ouvia Adriano Moraes gente Eu falava Oh meu Deus Olha o homem E hoje uma satisfação Peraí Se vocês ouviam falar Adriano Moraes montando Vocês não são tão novisos assim Mais ou menos Não Mais ou menos Vamos pular essa parte de idade Vamos pular essa parte Mas assim Nós fizemos 17 anos de sertanejo secular E ainda estamos cumprindo uma agenda Que vai até dezembro Do trabalho secular E há um tempo atrás Muitas coisas aconteceram Nas nossas vidas E nós entendemos o chamado de Deus Para evangelizar Através da música Que é um veículo tão poderoso A serviço da evangelização E foi em comum acordo Nós entendemos E aceitamos a missão E estamos assim Uma alegria muito grande Porque Deus conduziu a gente Até a Canção Nova Deus levou a Canção Nova A esse encontro Né? E agora Depois de Não muito tempo Tá aí o nosso primeiro CD Que você pode Adquirir pela Canção Nova Pelo telefone Pela Pela internet E eu o CD É Vou agradecer todo o pessoal do Davi Que entendeu Entenderam né A nossa Mudança de vida Para esse Que você conhece muito bem Louvado seja Deus Louvado seja Deus Então assim É uma alegria muito grande Mais uma dupla Que está cantando Para Deus Para Deus E fizemos ontem né O show de lançamento Aqui no Rincão Foi sensacional Foi maravilhoso Eu assisti Maravilhoso Obrigado Fiquei bastante emocionado Gostei bastante Então ó Antes da gente Tem o programa inteiro Para a gente conversar Bater papo Tem mais convidados Mas antes disso Eu quero que vocês Cantem uma música para a gente Vamos de música Vamos cantar mais uma Vamos lá Vamos cantar mais uma gente Vamos lá Essa canção Ela é a história De uma das maiores De uma das maiores duplas Sertanejas do país Mas essa Essa história Ela poderia ser muito bem A nossa história Adriano Poderia ser muito bem A sua história A história do Paulinho A história do Padre Periquito Que sai Quando O filho sai de casa E vai para o mundo A mãe fica em casa O filho sai Vai para o mundo E a mãe fica em casa Na oração Pelaquele filho Que está na estrada E sempre esperando O retorno Né Com o terço na mão Em oração Vocês me ajudam? No dia que eu saí de casa Minha mãe Me disse Filho vem cá Passou a mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver E em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu O que? Quero ouvir Os meus É linda, é linda Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Diz Eu bem queria continuar ali Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Vamos cantar bem alto Vamos cantar bem alto? Bem forte Bate palma e canta com a gente Eu sei que ela nunca compreendeu Vai É linda, é linda, é linda Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Vamos, Fernanda Mais um destino E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E com o texto na mão Ela cantava assim Ave Maria Mãe abençoada Virgem imaculada É santa semente do amor Maria Mãe de Deus É cheia de graça Santo É o fruto Do teu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Maria Que concebeu o amor Vem Vem Cristo Nosso Senhor Madre Generosa Rogai por nós Os pecadores Mãe querida Amém 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 Que coisa linda, gente Parabéns Que coisa linda Tudo por Jesus Nada sem Maria Mas você sabe, gente Tem mais gente com a gente Viu Tem gente Omar Queria chamar O nosso querido Padre Periquito Pode Chega aqui Chega aqui Vai se aproximando Aqui Pensa, padre Eu tô bom Bonito e mentiroso Não, daqui a pouco Senhor toca Berrantinho pra gente Chega aqui Berrantinho não Berrantão Olha o tamanho desse berrante Rapaz, vamos É bão nesse trem Vamos ter mais gente, vamos chamar o resto da turma Senta de cá, vai ficando confortável Agora gente Talvez dos primeiros Da nossa turma Que a gente sempre tem que lembrar Gente muito especial, gente do nosso coração Gente que, a gente está sempre falando De vocês, Toninho Jonas Vem cá com a gente, vem cá meus irmãos Deus nos pague Coisa linda Muito obrigado Cadê a Fernanda? Fernanda, vem cá Você está bonita, você está de vermelho, não? Boa noite, gente Nosso querido Paulinho Isso aqui não acontece, né Paulinho? Chega aqui com a gente, meu querido Vamos, meu irmão Diaco, no Nelsinho Chega para cá Rapaz, está aparecendo a abertura de rodeio Aqui não está não? Está aparecendo a abertura de rodeio Gente, muita gente aqui com a gente Deixa eu chegar bem pertinho Para falar com vocês Bom, eu quero falar primeiro Com aquele homem ali Está vendo que eu estou para lá e para cá Meu primeiro dia, daqui a pouco eu fico bom Vem cá no Padre Periquito Fazer uma pergunta para você Você falou que você é Sacerdote sertanejo Falaram isso para você Você falou, não, eu sou um sertanejo Sacerdote Como é que é para o senhor? Não é você, não é o senhor, não é? A vossa pessoa, não é? O senhor Não é o senhor Padre Periquito Apesar do nome, não é? Padre Periquito, barulhento, falador, não é? Essa é a história, não é? Não Não é essa a história? A história é o pano verde Ah, o pano verde? Meu bisavô comprou um pano verde Fez pano verde para a família inteira Fez roupa verde para os 12 filhos Teve uma festa de casamento Aí o povo, meu bisavô falou É para todo mundo ir com a roupa mais nova A mais nova era verde Entrar dentro da roupa verde e foi De longe chegou na festa de casamento O povo falou lá Vem um banho de Periquito Aí foi chegando Ô, Zé Periquito Ô, João Periquito Ô, Dito Periquito Aí pegou o apelido Foi aí que o senhor virou o Periquito, não é? Foi aí que eu herdei o apelido de Periquito Meu bisavô Na verdade, não é mais que o Periquito Tinha que ser uma arara Mas o povo fala lá em casa, viu? O povo é conversador mesmo Eu sou o mais quieto lá de casa É mesmo? Que nem eu, lá em casa eu sou o mais quietinho O que menos fala, o que menos fala sou eu Então, conta para a gente Como é que é ser padre e ser sertanejo Ou ser sertanejo e ser padre Então, se... Vamos fazer um negócio? Senta ali primeiro Eu estou muito velho Minha idade não permite Mas fica de pé Vamos sentar aqui Fala aí para nós Fala aí para nós Então, ser sertanejo, na verdade, para mim É uma coisa natural É espontâneo E faz parte da minha essência Da minha criação Então, isso Eu não tenho muito esforço Para ser sertanejo Vocês já perceberam isso Faz parte do estilo E acoplar isso com a evangelização É um grande... Para mim é uma grande missão Porque, na verdade, eu encaro Como a missão da igreja E não como uma missão minha Que é chegar a todas as culturas A todos os recantos Levando a mensagem do evangelho De uma forma simples Como eu te falei ali na oração Que nós fizemos, né? Com o nosso jeito sertanejo de ser A gente leva o evangelho verdadeiro de Jesus E é isso que o mundo precisa A nova evangelização Que a igreja tanto pede Que os bispos nos orientam É justamente chegar com a palavra de Deus Através da cultura Através do jeito que a gente é mesmo Mostrando que, sendo simples Sertanejo ou qualquer uma outra cultura Que a gente tiver A gente pode também ser de Deus O importante é isso, né? Ser o que a gente é Onde a gente está Fazendo o que a gente faz E tentar evangelizar Através não do que a gente fala Mas do que a gente é O que a gente vive O que a gente gosta de fazer Muito obrigado, padre Periquito Obrigado aqui o pessoal Do Canção Nova Sertaneja Esse programa maravilhoso Todo mundo aqui Adriano Moraes Os meninos meus amigos aqui De muitos anos já Então, estamos juntos aí Para o que der e vier Para evangelizar esse povo, né? Obrigado, padre Deus e padre A pergunta agora, né? Para o querido Diácono Nelsinho Diácono, conta para a gente Você já contou isso várias vezes Mas a gente nunca se cansa de ouvir A Canção Nova começou numa fazenda É isso? Isso Quando o senhor estava apresentando O programa semana passada O senhor falou dessa história Conta para a gente Como é que é Como que foi começar lá atrás E hoje está aqui Realizando um sonho Que foi lá do começo Não só essa obra Imensa, maravilhosa Mas também Esse tipo de acampamento O Cairó Sertanejo Que é um Vamos falar assim Um ramo Um bracinho Do Canção Nova Sertaneja Ou um esquenta O esquenta Para o Canção Nova Sertaneja Mas aqui O Cairó Sertanejo Hoje que está acontecendo Então Em 1975 A Luzia Conseguiu uma fazenda Porque naquela época Na diocese de Lorena Não tinha nenhuma casa de retiro Então uma fazenda Chama Morada do Sol Lá em Areias Que é para a Serra da Bocânia Quando você entra em Cachorra Paulista Tem uma serra maravilhosa aqui Não é? É a Serra da Mantiqueira E aqui A nossa esquerda Aqui é a Serra da Bocânia E é lá no fundão mesmo A cidade de Areias E ela conseguiu uma fazenda Fazenda grande Uma sala grande E o dono ofereceu Por dois anos Fez um contrato No cartório E emprestou por dois anos Para retiro Então lá tinha os... Hoje, por exemplo O nosso Cairós Teve oração, música Palestra Oração, intervalo Oração, palestra É o esquema do encontro Que eu fiz em junho De 1975 Na Fazenda de Areias Que ano que foi isso? 1975 1975 Você vai dar quantos anos? 70 40 40 anos Acho que foi um tempinho bom Um tempinho bom Então o Cairós Centenejo O Canção Nova Centenejo É uma volta Às origens da Canção Nova E o povo simples O povo da roça Que ajudou Depois começou A Casa de Quiluz Em 1978 Em 1980 Começa a rádio E o povo também ajudando Com leilão Com muita coisa E conta um fato aqui Os dois ali Ulisses e Moisés Teve o Zé Ferreira Ele doou a melhor vaca Uma florista Essa vaca alimentou a gente Lá em Quiluz Muito tempo A melhor vaca que ele tinha Um ser importado Uma vaca holandesa Linda Mansinha te abraçava E ela agradecia O leite que ela dava E ele foi muito criticado Na época Até mesmo Para os parentes Na época Para os amigos Como você pode dar Uma vaca nova Uma vaca dessa Naquele ano Só nasceu Bezerra Na fazenda dele Na fazenda dele E para quem tira leite Gente É uma coisa Muito difícil Hoje tem o sêmen Sexado Hoje você compra o sêmen Para inseminar todas as vacas Com o sêmen sexado Então é muito fácil Hoje é fácil Você compra isso Só vai nascer bezerra Naquela época não Naquela época era monta natural Usavam-se os touros Em cima das vacas E tinha touro Porque quem passa o sexo Como no ser humano Quem passa o sexo masculino Feminino É o macho E naquela época Tinha que dar sorte Para ter um touro holandês Que produzisse fêmeas E muitas vezes O touro começava Produzindo fêmeas Depois tinha alguma mudança Genética Ele começava a produzir macho E naquele ano Então foi uma benção Com certeza Foi uma benção Só ter nascido Só ter nascido Fêmea Então isso quer dizer Que quem ajuda Né, Nelsinho Quem ajuda Uma obra de Deus Essa pessoa É abençoada também É experiência De muito contribuir Com a canção nova Que ajuda a canção nova É dano que se recebe Eu dei um leitor Para o Gendei Dei um leitor Para o padre Também almoçar hoje Agora de tarde Tinha o Félix Com dois quartinhos Leitor assado Já para eu comer Está vendo Já veio pronto, né? Pronto Você não precisou nem matar Primeiro de tudo Você não precisou crescer Não é matar Nem limpar Deus está em dor Eu queria aproveitar E falar um pouquinho Aqui Já passando um pouco Para adiante Obrigado Obrigado Nunca é demais A gente ouvir As histórias Da canção nova Porque assim Quem não conhece O passado Não sabe o futuro Acho que a gente tem Que conhecer o passado Como foi pregado hoje Foi tanta pregação maravilhosa Não sei qual delas Que foi falado Da gente conhecer Eugênio Falando dos nossos antepassados Eu converso bastante Com meu pai Quando a gente tem tempo Graças a Deus Corro bastante Seu parecido Também fica correndo Para cá o dia inteiro Na fazenda E tira leite, carneira Se rola tudo Aí mais de vez em quando Ele vai contar as histórias E ele quando desculpa De contar a história Para o Jeremias Para o Antônio Para o Pedro Acabo eu ouvindo As histórias do seu parecido E ele conta do meu avô Do meu bisavô E é muito gostoso Ouvir essas histórias É uma delícia Ouvir essas histórias Então se você Que ainda tem um pai vivo Senta com ele Ouve as histórias Conheça o seu passado Conheça o seu passado Para você conhecer O seu futuro Então molecada Quando vocês quiserem saber O que o papai fazia Em cima dos touros Ou até antes Pode perguntar O que o papai conta Tá bom? Paulinho Você agora meu querido Diga homem de Deus Vamos falar com o Paulinho Agora um pouquinho O Paulinho é uma pessoa Crucial Para tudo que acontece Na Canção Nova Claro para o Carol É sertanejo Para a Canção Nova É sertanejo Mas também para a Canção Nova De modo geral Ele é responsável Aqui pela infraestrutura Tudo que vocês veem Essa limpeza Você pode andar Aqui na chácara inteira A chácara é limpa Impecável Graças ao Paulinho Se a segurança Está trabalhando 24 horas Para manter isso aqui Tudo seguro Graças a Deus Nunca aconteceu Uma tragédia aqui dentro Graças ao Paulinho Claro A força que Deus dá para ele E não é só isso Que ele faz não Além dele cuidar Dessa estrutura imensa Que nós temos aqui O Paulinho tem uma missão Muito bonita Uma missão Que é recepcionar As romarias A cavalo Que passam por aqui E você sempre falando Falando Da obra Canção Nova Falando do que Deus Operou na sua vida Falando das pessoas Como Deus Te mudou O que você era antes O que você é hoje O que você está Se transformando Então conta para a gente O que é Fazer parte Desse mundo sertanejo Das cavalgadas Das romarias Recepcionar as pessoas Como eu sei Que você recepcionou 20 romarias Que passaram aqui Nesses últimos meses Conta para a gente Um pouquinho, Paulinho Vem do berço Meu pai que está no céu Minha mãe Em toda a minha família Meu parentesco de sangue E minha família espiritual Que é a Canção Nova Tudo isso é fruto Daquilo que eu vi O Monsenhor Jonas fazer Poeto Luzino Épidinha Areis A gente escuta A história E eu estou nesse barulho Graças à inspiração Do caboclo Que está aqui do meu lado Aqui Por Deus Que em 2007 Eu ganhei uma charretinha Lá de Jundiaí E eu usava Quando acabava Os encontros Para carregar as crianças Da comunidade E o diálogo Viu que eu tinha Uma pega Vamos fazer o Canção Nova Ajudar Era o lançamento Do CD De Toninho e Jonas E daí nós começamos A correr o trecho aqui E olha É a maravilha que é Começou pequeno Graças a Deus Hoje é a estrutura que é Mas o que me rege Primeiro olhar A nossa história Saber que o povo Sertanejo Povo do rodeio Povo que laça Aquele que tem A mão calijada No sítio A Canção Nova Começou nesse meio Então é dar continuidade Agora você deu a resposta Não seria nada Se não fosse essa equipe Nos bastidores Eles falam assim Eu, Adriano É o nosso acampamento Desde que limpa a chácara Aquele que está na segurança É nosso Entendeu Da família A Canção Nova E olhar para a comunidade Olhar para o exemplo De vocês Que estão na estrada Geraldão Nosso paizão Porque eu vejo O que eu entendo de cavalo Você sabe disso Nada Estou aprendendo Às vezes Arruma aqui a barbela Estou aprendendo junto Mas tudo isso Existe um objetivo É tentar ser Essa face Do amor de Deus Da misericórdia de Deus Acolhendo esses companheiros Eles estão assistindo agora Rio de Janeiro São Paulo Minas É fazer o que? É tentar ser Esse carinho Essa recepção Essa mão Estamos aqui para servir Então eu vejo Se a missão Mais bonita é essa E eu Só para não fugir Um pouco da realidade Eu fiz um propósito Comigo Se chegar um cavaleiro Aqui na Canção Nova Ou na Canção Nova Sertanejo Para sair lá Do Sindicato Rural de Lorena Eu vou vir com a mesma alegria Com o mesmo carro de som E hoje quase Fiz o contrário Ao que eu me propus A Deus Hoje Só tinha o Sr. Francisco José Carlos Que veio lá da serra Então aqui Levanta a mão ali 11 horas a cavalo É isso? Isso Estavam os dois a cavalo Para a missa E eu cheguei em casa Cansado Falei Não vou Não vou Aí no meu coração E o propósito De servir a Deus Nem que seja um Que estivesse aqui Fui lá Mas ganhei um presentão De Deus Veio o João Pedro Que veio Pai é meu presente Para você O Matheus E o Luquinhas E vemos que para a missa Junto com o São Francisco Eu vi vocês saindo Eu vi vocês saindo daqui Então porque é isso Somos família Somos o povo de Deus Olha Ou nós queremos para Jesus Ou Jesus que vem para nós E é uma forma Do Canção Nova Sertanejo É isso É levar esse amor de Deus Essa misericórdia de Deus E aprender junto Somos o povo de Deus Muito obrigado Paulinho Deus lhe pague Deus lhe pague Gente ó Nós estamos indo para o intervalo Mas ainda não Acabou Daqui a pouco nós temos Fernanda Toninho e Jonas Vocês não escaparam não Vocês vão ter que contar Contar a história de vocês Também a Fernanda Contar a história Uma história recente Mas que já está ficando Bastante antiga Então vamos aí Para o intervalo Mas sim com mais músicas Bora Vamos lá Ulisses Moisés Por favor Mais uma música Para a gente Vamos fazer essa canção Eu creio Eu creio E está nesse CD Que está sendo lançado Pela Canção Nova Vamos lá Eu creio Mas aumentai a minha fé Em Ti Eu creio Mas aumentai a minha fé Em Ti Senhor Eu creio Mas aumentai a minha fé Em Ti Eu creio Eu creio Mas aumentai a minha fé A fé que move montanhas Que me faz Te adorar E que depois da tempestade Faz o sol brilhar A fé sincera Que alimenta O meu amor por Ti E que depois da tempestade 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 E que depois da tempestade